Vamos embora, minha gente! Chega junto, bate palmas, chama essa coragem! Preparados para a aula de hoje? Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui juntinho com você. E olha quem chegou, minha gente! Sabe o nome, né? Do nosso personagem maravilhoso aqui, chamando essa coragem para vocês, nosso Carijó! Seja bem-vindo, Carijó! Carijó já está pronto e você? Está pronto também porque eu estou aqui prontíssima! Eu e a nossa querida intérprete de Libras, a nossa Kézia, essa maravilhosa, fazendo essa ponta, preparando essa aula aqui, ó, para você! Então, estão esperando o quê? Vamos embora! Olha só o tema da aula de hoje, gente! Aproximação! E aí? O que é aproximação? É chegar o quê? Juntinho, né? Pertinho! É isso! A aproximação! E você pode dizer, e professora Márcia, aproximação em matemática? Sim, gente! Aproximação dos números, tá bom? Mas antes de começar, já que a gente está aí, ó, no mês do Carnaval, eu trouxe para vocês aqui, ó, um livro, né? Que vocês encontram na Árvore do Livro, quem assistiu a nossa abertura já sabe como acessar a Árvore do Livro. E o nosso livro, o livro que nós vamos começar a fazer a leitura hoje, é esse, ó, o Rapto, sim, o Rapto do Galo. Olha aí, Carijó! Rapitar o teu primo homem! E aí, ó, da Fabiana Carla, né, que é aquela atriz, pronto! O livro é dela e as ilustrações de Rosinha. E aí, preparados para a gente começar a leitura do Rapto do Galo? Estão interessados para descobrir quem raptou o galo? Mas vamos embora! Olha só o que diz a história! Extra, extra! O jornal anunciou! O galo da madrugada, alguém passou e levou! Carnaval sem o galo por aqui, se acabou! Zé Pereira segura a chave com pinta de mordomo E adianta que, sem o galo, não abre a festa de Momo As ruas bem enfeitadas, muitas máscaras e serpentina Ver o povo fantasiado e pulando frevo fascina Era um dia especial, como há muito não se via Sabe o cheiro do carnaval? Pronto! Tinha essa magia Todo mundo decidiu pelo galo procurar Os passistas de frevo quiseram logo ajudar O cortejo do maracatu não podia ficar de fora E saíram todos juntos pela rua da Aurora Mateus e Catirina resolveram investigar Saíram procurando nas ruas, em todo lugar Precisavam desvendar, sem demoras, o mistério Pois o sumiço do galo era um caso muito sério Aí vocês vendo o cortejo do maracatu Vocês vendo todo mundo se mobilizando Para o galo procurar, minha gente Olha aqui o cortejo Todo mundo nas ruas Toda informação era sempre muito bem-vinda Por isso foram falar com os bonecos de Olinda O homem da meia-noite olhou dentro da cartola Enquanto a mulher do dia, vaidosa, nem deu bola Resolveram seguir viagem Caruaru era o destino Lá encontraram o boneco de barro de Vitalino Esta trazia notícias frescas vinda do arraial Escutaram um cocoricó dentro do carnaval Os caboclos de lança queriam logo partir Isso é coisa... Ah não, não vou, não vou, não vou Eu vou voltar isso aí Eu vou voltar, minha gente Porque, olha só, eu vou parar a história aqui Porque eu não posso dar o spoiler do restante da história Sabe por quê? Porque eu vou deixar vocês aí com gostinho E procurarem o resto dessa história aí na árvore Prepara, gente Olha, termina de ler Porque amanhã eu vou querer saber Se você descobriu quem foi que raptou o galo Minha gente Carnaval do Recife sem galo da madrugada Não tem carnaval, não é verdade? Então vamos embora Porque a partir daí Dessa leitura aí Que a gente está no mês do carnaval Vocês vão se deliciar Para resolver aí esse mistério Tá bom assim? Então vamos embora Olha só aqui No carnaval Alguns foliões preferem curtir a festa nos camarotes, né? Tem gente que vai para a rua lá Que a gente chama da pipoca Tem gente que... Mas tem gente que vai participar nos camarotes, né? Pagam lá e vão aí curtir a festa do galo da madrugada E outras festas em camarotes Que são espaços reservados, né? Para quem pagou, não é isso? E aí, olha o que aconteceu aqui Um dos camarotes no galo da madrugada Foi preparado para receber 267 foliões Olha só Então nós temos esse espaço, né? Que é um espaço até grande Para receber essa quantidade de foliões Desses carnavalescos aí Aí eu quero... A pergunta que eu quero que você me responda é o seguinte O número citado está mais próximo de qual centena? E aí? Será que vocês Quarto ano Que o ano passado era terceiro ano Já sabem... Quais são as centenas? Vocês lembram quais são as centenas? Eu tenho o número 267 E eu quero dar um resultado aproximado Porque afinal de contas O nosso tema... O tema da nossa aula de hoje é Aproximação Então eu quero descobrir um número Que seja perto de 267 E eu quero saber a centena mais perto Para você que está me vendo agora Será que é 100? Será que esse número 267 está mais próximo do 100? Está mais próximo do 200? Ou está mais próximo do 300? E aí? O que é que você me diz aí? Você mesmo que está aí me assistindo Que está vendo a nossa aula Aula de matemática, minha gente Qual é o número que se aproxima? Eu quero a centena mais perto dele Mas para você relembrar a centena Vamos ver? Olha só Nós temos esses números Que fazem parte da centena 100 A gente já viu na aula anterior Uma centena vale 100 Então eu tenho aqui 100 200 300 400 500 600 700 800 800 900 900 Essas são as centenas Aí eu perguntei ali anteriormente Qual é a centena que o número 267 está mais perto? Já está aí Como é raciocinando Já deu para descobrir Mas antes de você descobrir Eu trouxe aqui Uma reta numérica Para você se basear Para você compreender Como é que a gente percebe Aí o número que está mais próximo Tá bom? Então olha só Essa reta numérica Ela está aqui Essas quantidades Estão representando Os foliões Que estão ali naquele camarote E a gente vê o seguinte Eu tenho aqui Letra A Letra B E letra C Que foram as alternativas Que eu mostrei Anteriormente para vocês A letra A tem 100 Eu quero que você perceba o seguinte Entre 100 e 200 Ó Entre 100 e 200 Qual é a metade? 150 Estão percebendo? Para que você comece a perceber O número que se aproxima Aí eu tenho Entre 200 e 300 Eu tenho a metade disso aí Que é o quê? 250 Está chegando lá Só que no meu problema Eu dei o número qual? Vamos relembrar Olha só Eu dei o número 267 Olha gente Mais ou menos 267 É depois De 250 Né? E agora Será que ficou mais fácil Vocês descobrirem Qual é a centena Letra A Letra B Ou letra C Qual é a centena Que o número 267 Se aproxima mais E aí minha gente Já responderam? Posso dar a resposta aqui Para confirmar O que você está respondendo agora? Vamos lá Olha onde está o 267 Foi depois de 250 Então qual é a resposta Gente Letra A 100 Letra B 200 Ou letra B 300 Confere isso para mim Aí minha gente O número 267 Está mais próximo Da centena 300 Né? Porque olha só Ele passou da metade Do 250 Se fosse aqui Antes de 250 Se fosse 243 245 Né? 249 Aí ó Eu poderia puxar Para essa centena Da letra B Mas como ele passou Da metade Então ele está aqui Mais próximo Dessa centena Estão compreendendo A aproximação? Não é fácil? Pois é Vamos embora Vamos treinar mais Que matemática É isso E aqui ó A resposta que seria Letra C Próximo Olha lá agora Nós estávamos falando De camarotes E aqui eu trouxe Dois nomes aqui De camarotes Aí diz aqui ó O camarote Galo da Folia Que é o nome lá Do camarote Comporta 329 foliões E o camarote Galo e Alegria Comporta 520 foliões Olha lá Quantos foliões Aproximadamente Viu? Não é aquele resultado Batido Que eu quero É o resultado Que se aproxima Quantos foliões Aproximadamente O camarote Galo e Alegria Comporta Mais Que o galo Da folia E aí? Será que são 100 foliões A mais Um deu 329 E o outro 520 Esse de 520 Está comportando Mais ou menos Será que é 100 foliões A mais? Se eu juntar Os 329 Mais 100 Se aproxima Mais de 520 Ou se eu pegar Os 329 foliões Do galo E folia E acrescentar Mais 150 Será que se aproxima Mais de 520? Faz o cálculo mental Aí Hã? E se eu pegar Esses 329 E juntar Com 200 Se aproxima Mais de 520 É aproximação Tá? Não é um número Batido E aí? Qual é a resposta Que você vai me dar? Já pensou? Será que é 100? 150? Ou 200? Vamos ver, né? Olha só 200 Minha gente Porque percebe Se eu juntar Eu não quero saber Quantos foliões O galo Galo e alegria Comporta A mais que o outro Então eu preciso saber Se eu juntar O galo da folia Que é 329 Mais 200 Vai dar aproximadamente O que? 529 Ah, professora Passou Passou Mas passou quanto? Passou 9 Né? Apenas 9 Eu quero que se aproxima mais Aí vamos ver O outro resultado Se eu pegar Os 329 E juntar aqui Com os 150 Vamos lá 329 Mais 100 Vai dar 429 Aí eu somo Com o restante Vai dar o que? 50 79 479 Então está mais distante Teve mais números Aí faltando Então o que se aproxima mais É a letra C Que são os 200 foliões Porque o tema de hoje É a aproximação É o número que chega Mais perto Daquele Compreenderam? Mas vamos embora E olha aqui Outra situação Problema Para você Olha o que diz essa agora Uma loja Que vende Adereços Vocês sabem Que tem aí Várias lojas No carro Quando está chegando Aí Abriu o mês Já tem um monte De loja Vendendo aí Adereços Que são aqueles Enfeites É máscara É tudo Para você Se enfeitar Aí São as fantasias Quem curte Então Compra esses Adereços De carnaval Então Ela confeccionou Essa loja Ela confeccionou 57 máscaras Para serem vendidas Aí Eu pergunto A vocês O número 57 Está mais próximo De qual Dezena Na reta numérica Naquela anterior A gente trabalhou Com centena Lembram? Agora A gente está Trabalhando Com dezena E quais são As dezenas Que vocês conhecem? Vamos relembrar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Que são as dezenas Tá bom? Aí Aqui Eu trouxe Na reta numérica Eu estou querendo Saber o número 57 Se aproxima De quais Dessas Respostas A letra A Está com a dezena 50 Será que o número 57 Está mais perto De 50? Será que ele Está mais perto De 60? Ou ele Está mais perto De 70? O que é que vocês Me dizem? Eu mostrei Ali naquela Outra reta numérica Que a gente Calcula Mais ou menos E aí Observando 57 Está por onde? Para ajudá-los Eu trouxe Para cá O meio De 50 E 60 Né? 55 Eu mostrei Aqui 55 Então 57 Passou um pouquinho Está aqui Destacado Depois do 55 É o 57 Aí agora Pergunta O número 57 Está mais perto De 50? De 60? Ou de 70? Minha gente Vamos conferir a resposta Olha lá De 60 Né? Olha 57 Está já Chegando Em 60 Então ele se aproxima De 60 Olha aqui agora O primeiro desfile Do galo Da madrugada Em 1978 Olha gente Em 78 Que saiu O primeiro desfile Do galo Do bloco Ele saiu Às 5 horas Da manhã Por isso que deram Esse nome Galo da madrugada E ele arrastou Olha pra isso gente Ele arrastou 75 foliões Pouquinho Né? Pra vista Do mundaréu Que é hoje De gente Aí ó O número 75 Está mais próximo De qual dezena? E agora Eu já dei Eita Professora Márcia Agora você me pegou Viu? 75? Será que é De 60? Será que é De 70? Ou será que é De 80? 75 Está ali Na metade E agora O que é que eu faço? Eu vou dar Resposta pra vocês E vou explicar Uma coisinha Olha só Já riscou a tua? Confere aí Está mais próximo De 80 Ah professora Eu respondi 70 Porque Entre 70 E 80 Está aí O 75 Então pode ser Um e outra Mas Em matemática Tem uma regrinha Pra gente Arredondar Esse número Pra se aproximar Tá bom? A gente precisa Fazer Esse arredondamento Então atenção Ao arredondamento A regra do arredondamento Se o algarismo A ser eliminado Foi igual Ou maior Que 5 Estão vendo aqui No número 75 Não é 5 Se for 5 Ou maior Que 5 Acrescentamos Uma unidade Ao primeiro algarismo Que está situado A sua esquerda Ou seja Não tem o 5 Eu quero tirar o 5 Aí ó Se for 5 Ou maior Eu pego Acrescento Um número Aqui nesse número Que está juntinho Dele A esquerda Aí eu acrescentei Então 75 Está mais perto De 80 De acordo Com a regra E aqui ó Durante Agora é com vocês Tá bom? Eu vou deixar Essa atividade Para você responder Então printa a tela E responde Se liga e responde Durante o desfile Do galo da madrugada O vendedor Vendeu 57 garrafas De água mineral Se eu quisesse Arredondar Essa quantidade Quantas garrafas De água mineral Foram vendidas Aproximadamente Então fica isso Para você ver Que eu disse aí A regrinha Anteriormente Para que você Pratique Então ó Um cheiro grande No coração De vocês Até a próxima aula Tchau, tchau pessoal Eita aí carijão Eita aí carijão Eita aí carijão